Fala rapaziada, beleza? Obama Films aqui na área, mais um rolê de Gol Quadrado Não, eu tô zoando galera, tô indo pro serviço trabalhar Aproveitei esse tempinho curto até meu serviço pra poder tá fazendo um vídeo É meio que um unboxing de uma SJ4000 É meio que uma prima da GoPro Antes de eu sair de casa eu gravei ela Filmei um pouco pra vocês verem como que é essa câmera, entendeu? Um unboxing dessa câmera muito interessante Inclusive ela não tá nem aqui, deixa eu pegar ela ali, peraí Bom, a câmera é essa aqui, ó Ela é uma SJ4000 Ela é meio que uma prima da GoPro, né? Daí um inscrito mandou pra mim essa câmera E falou que era pra mim testar ela E se ela ficava boa pra fazer daily vlog e essas coisas E ela tem aqui bastante coisa Tem uma capa de estanque Uma caixa estanque Tem as paradinhas pra você prender no vidro do carro Na bicicleta No capacete Tem trem demais aqui, véi Daí, é... Aqui o modelo dela aqui, ó Ela fala que filma 1080p 720p, né? Mas... Eu fiz algumas imagens de manhã e de noite Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Beleza? Olha aqui a câmera aqui Ela tem um visorzinho aqui Parece... Ela parece ser muito boa, véi Vamos fazer... Vamos ver as imagens no computador Que eu fiz várias imagens E é isso aí É o seguinte É... Um inscrito que mandou pra mim essa câmera E falou assim Obama, testa essa câmera aí, cara Pra você fazer uns vídeos bacanas É porque é o seguinte É... É muito ruim pra mim Eu fico andando com essa câmera muito grande, sabe? Às vezes eu tenho que gravar uma coisa rápido E daí... Com a câmera grande é muito complicado Tem que parar, tem que focar direitinho, entendeu? Pra sair uma imagem melhor É... Eu tô aqui agora filmando Segurando mesmo ela Só pra poder falar pra vocês É... Eu gravei dois tipos de imagem na câmera A câmera ela é muito boa, sabe? É... Pelo menos na caixa falou, né? Que ela filma em Full HD É... 1080p com 720px Ela não é essa ainda que grava em 4K, 2K Mas já quebra o galho pra caramba Daí eu fiz... É... Nesse sábado e domingo Eu saí assim na rua É... Dei umas voltas Daí eu fiz dois tipos de imagem De dia e de noite E de tardezinha Pra gente ver qual que ficou melhor, entendeu? É... Como ela se comporta, na verdade Daí eu vou estar mandando esse vídeo aí pra vocês E... Quero ver que vocês vejam Como é que ficou o vídeo E se compensa ficar com esse SJ, entendeu? Você pode... É... Escrever nas descrições do vídeo lá Nos comentários, aliás E eu vou ficar ouvindo Vou ler todo mundo Vou ver qual que é a melhor câmera pra mim, entendeu? Se nada der certo, véi O jeito é pegar a GoPro mesmo A GoPro que eu sempre uso é a do Alberto Ela é emprestada quando ele não tá usando Mas é isso aí, mano A amizade é isso, entendeu? Só que eu preciso tá uma... Tá comigo uma Pra não estar sempre filmando, entendeu? E dá pra fazer uns daily vlogs bacanas Uns vlogs Dá pra fazer uns carros vlogs também, entendeu? Dá pra fazer tudo de vlog Dá pra fazer uma timelapse Filé pra caralho E eu quero trazer qualidade pro canal, entendeu? Se tá dando tudo certo, véi E é isso aí Agradecer a galera Eu tô gravando um vídeo agora Nem sei se já chegou os dois mil inscritos Mas eu acho que já tá com dois mil inscritos já Eu passei o final de semana aí E não tem como acompanhar Porque lá em casa não tem internet A pessoa... Lá em casa não tem internet, véi E é isso aí, véi Tem que só... Eu dependo do serviço praticamente pra isso, entendeu? E galera E é isso aí Vai ficar algumas imagens da... Da... Da SJ Algumas imagens de noite Outras imagens de dia Pra vocês verem como que ficou Valeu galera É nóis Fala rapaziada Um rolê aqui na madrugada É nóis Goleta Pira mano Só o ouro Ó os mar aqui no seu... Ó os mar aqui no seu... Ó os mar aqui no seu... Vem aí Mas que nem ele não é papinho Joltou Pô lá no mar da grã de novo Tá mal o rote Lá no mar da grã Fíio Vai caceteu hein Vai pra lá passar Tá pra lá passar Uma vida simples e sofisticada Tendo umas gata Ceba gelada Jet na água Não é de bota, me avisa Eu vou embora daqui a pouco Fala galera, a gente tá aqui na praia Hoje com o boleto de gosto quadrado Tá só ouro, mano Olha o pedido de gosto quadrado aqui atrás, velho Olha só Nossa, top, velho Galera, gente beijo mesmo, tá? Se quiser pra caralho É, a galera só desvoe Galera do Gol Quadrado aqui, todo mundo Fica pra falar no YouTube, né, mano? Eu não vou abrir meu cabu, vai entrar muita foda Eu não vou abrir meu cabu Fala galera, beleza? Vamos filmes aqui na praia, velho Com a galera do Zordão aqui Mano, só ouro, velho Agora eu não sei se a câmera vai ficar boa a qualidade Por causa que eu tô fazendo um teste nela aqui Aí eu vou dar uma andada aqui no PIR aqui Filmar aqui a galera um pouco Essa praia é muito massa, velho Jet na água Fumaça e risada Falta mais nada É o que eu sonhava Uma vida simples e sofisticada É numas gata Ceba gelada Jet na água Fumaça e risada Falta mais nada É o que eu sonhava Uma vida simples e sofisticada Quando eu tô preocupado Com o que estou fazendo E a cara arrombado Que bom, velho Vixe, quer dar um salto não? Pra filmar? A cara vai dar um salto aqui da hora, velho Caralho, moleque Mas galera, isso aí, ó Fala aí, só um outro Fala aí, só um outro Fala aí, só um outro Eu não sei se vai ficar boa a imagem Eu te falei, meu FJ A galera do gol quadrado tá aqui Tá muito fera, mano Foi de bola, velho Todo mundo aqui Na linha Havaiana, pá Foi de boa Galera aqui, o gol quadrado aqui Só deu o gol quadrado aqui, mano Olha só Foi de bola, velho Muito mato, velho Não vê, calma Eu tô aqui pra finalizar esse vídeo aqui Agradecendo a todo mundo que tá curtindo o Obama Pilmes A página do Instagram Se inscreveram no canal Muito obrigado mesmo Já disse que eu só tenho que agradecer sempre E vou falar isso todas as vezes que eu puder E rapidinho aqui Sábio domingo era pra gente finalizar o carro A parte do interior, entendeu? Só que não deu certo O que acontece? A tinta que eu comprei foi um esmoto sintético E não compensa Não adianta pintar seu carro O painel do seu carro Com um esmoto sintético Pois é um tipo de tinta Que quando bate sol nela Ela começa a ficar amolecer E como o painel é um lugar que cabe Que cabe, ó Como o painel é um lugar onde bate muito sol O dia todo Vai acabar estragando tudo Vai ficar uma merda Então daí Vai ficar pronta hoje Segunda-feira A tinta própria pra pintar o painel Que é a tinta base polyester Entendeu? Fazer um detalhe bacana Meio fosco, sabe? Tipo, é um brilho meio termo Na verdade Meio fosco e meio brilho Já as motos sintéticas Ela brilha bastante E o isso filme Eu ia colocar também, velho Mas tava ventando muito Aqui na cidade Tava ventando pra caralho, velho Não tem como você aplicar Isso filme em casa Num vento desse Você vai acabar colocando sujeirinha Do vidro e tudo A gente optou por fazer outro dia Eu acho que essa semana Eu consigo resolver tudo isso Beleza? E é isso aí, galera Tamo junto É nóis de novo Segue nóis E é isso aí Valeu, galera Bom Boa tarde pra você Vou tentar postar esse vídeo hoje aí Falou!